Música Na última quarta-feira, os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara se reuniram para debater o tema Menores Aprendizes. O vereador Carlão do PT, que é o presidente do grupo, comentou o assunto. É uma situação difícil para a juventude, para o jovem aprendiz aqui da nossa cidade. No entanto, em contato com a secretaria, com o secretário Iabico, ele nos apresentou uma perspectiva importante que a prefeitura está pensando em apresentar para a cidade. Os vereadores Marcos Bernardelli, Zé Carlos, Tenente Santini e Jorge da Farmácia acompanharam a reunião. Uma representante do coletivo Rede Articula Juventude também esteve presente. Como é que a gente incide, como é que a gente traz novos espaços para esse jovem, como que, principalmente agora, nesse momento político tão delicado e que a Secretaria Nacional de Juventude foi uma das primeiras a ser extintas, né? Então a gente está no meio agora, num processo bem delicado para a juventude. Um assessor de comunicação representou o secretário de Trabalho e Renda da Prefeitura e, ao fim da reunião, Carlão do PT sugeriu os próximos passos para ainda debater o tema dos menores aprendizes. A partir desses elementos trazidos aqui para a comissão, que nós pudéssemos organizar, através da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com outras comissões aqui da casa, a gente organizar um seminário com esses parceiros, as entidades certificadoras.